Cheguei aqui na academia, aí eu tava com uma vontade de comer a pamonha, gente. Eu falei, Thaís, vê uma pamonha pra mim, daquele jeito que eu gosto, sabe? Do milho fresco, molinho, eu gosto da pamonha mole. E aí depende muito do milho, né? Tem dia que o milho tá bom ou não. Eu não gosto da pamonha que fica mais durinha. Só que ela passou lá e tem da pamonha, mas só tem com a moda que eu gosto. Eu gosto só da moda. E aí já foi pamonha. Agora eu vou ver o que eu vou comer de pós-treino. Que agora começou a me dar fome, eu queria uma pamonha, não tem pamonha. Agora eu tenho que comer uma outra coisa pra eu não lembrar da pamonha. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não consegui nem pensar no que eu vou comer. Porque eu cheguei da academia, pensa mil coisas que eu tinha que resolver. Eu tô falando, acho que com mais seis pessoas ao mesmo tempo. Fala com faculô, faculô, resolvendo um monte de coisa. Eu inventei uma coisa pra fazer amanhã. Enfim, eu inventei alguma coisa pra fazer. Depois vocês vão saber o que que é. E fora coisas de trabalho, coisas do meu aniversário. Essa semana, então, como eu falei pra vocês, essa semana é especial. Por que especial? Porque é a semana do meu aniversário. E não deixa de ser especial. Primeiro, por ser meu aniversário. E segundo, porque eu estou gravidinha, né? Então, é o melhor presente que eu poderia receber de Deus. Como eu desejei passar o meu aniversário gravidinha? Nossa, eu desejei muito. E outra coisa. Eu lembro que uma das minhas tentativas foi próximo do meu aniversário. E aí você fica com aquela coisa. Nossa, acho que vai dar certo. Porque é meu aniversário, eu recebi a notícia. A gente sempre fica com essas esperanças, né? E aí eu lembro que não deu certo. E mesmo assim, eu passei meu aniversário. Tentei esquecer. Aí eu não lembro qual foi. Mas eu lembro que eu fiz alguma coisa. Eu reuni, fiz alguma coisinha. Pra poder esquecer e tudo mais. Mas era aquilo, né? A gente fica triste. Mas eu desejei muito, 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 muito. Viver esse momento gravidinha. E deu certo. Graças a Deus. Esse ano gravidinha e ano que vem com ela. Olha que coisa especial. Então assim, eu... Deus é maravilhoso. Eu não canso de falar isso. Deus é maravilhoso. Ele faz as coisas certas na hora certa. Ele prepara tudo, 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 tudo. E depois a gente vai entendendo. Porque a gente vai ligando uma coisa com a outra. A gente vai entendendo por que não aconteceu antes. Enfim, ele é maravilhoso. A gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. A gente nunca pode desistir do que a gente... Do que a gente quer. Confiar, ter fé. Jamais perder a nossa fé. Quando eu tava começando a perder a minha fé, foi um momento que eu parei. Dei um tempo. Justamente porque é a única coisa que me move. É a única coisa que nos move. É a nossa fé. E se a gente perde, a gente perde tudo. Até aqueles lugares que a gente monta a nossa salada. Me deu uma vontade de comer uma salada. Mas aquelas saladas assim, que vêm de tudo. Aí montei minha salada. Botei um monte de coisa. E tô esperando chegar. E aí eu vou aproveitar pra tomar um banho. Porque eu tô com roupa de ginástica até agora. Tava aqui terminando de resolver uns detalhezinhos. De algumas coisas dessa semana. E... Enfim. Vou tomar um banho e vou esperar chegar pra eu comer. Que até agora eu comi só aquela omelete. Porque eu tá... Até então... Quando eu voltei da academia, eu tava com vontade de comer uma pamonha. E aí... A pessoa escolhe agora o que? Uma salada. Aí... A pessoa fala assim... Nossa, mas ela tava querendo comer uma pamonha. Da pamonha pra salada. Mas é o que que acontece. Naquele momento, eu não tava com muita fome. Então... A vontade... Eu tava com vontade de comer. A pamonha. Agora... Eu esperei... Claro, fui fazer minhas coisas e tal. Eu esperei estar com muita fome. Já tomei um banhozinho. E já chegou a minha salada. Chegou bem rápido. Gente, olha isso. Olha isso aqui. Bem grande, hein? Olha que salada bonita. Tudo junto e misturado.